Fala aí galera, seja muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, estamos de volta com o nosso modo carreira com o Lyon aí pessoal Já peço pra você deixar o like aí, se inscrever no canal se você tá aqui pela primeira vez Bom pessoal, vamos tentar bater uma meta de 50 likes nesse episódio aqui, beleza? E é o seguinte galera, nesse episódio aqui, vamos fazer 3 partidas Dia 21, a nossa primeira partida contra o Montelier, fora de casa A gente vai fazer a nossa estreia na Cúpula de La Liga aí, fora de casa Vai ser um jogo bastante difícil Dia 28 pessoal, pra fechar esse episódio aqui no outro sábado, a gente vai enfrentar o Nantes em casa Então, a gente tem que se recuperar do episódio passado, porque a gente empatou com o PSV em 1x1 Eu deixei escapar essa vitória aí, a gente perdeu de virada pessoal, por 3x2 A gente tem que recuperar, pra gente tentar pessoal, assumir a liderança do campeonato francês Que a gente está ali na segunda colocação com 21 pontos A frente de nós está ali o Saint-Étienne, com 22 pontos E atrás logo tá o Montelier Então, é um jogo de 6 pontos pessoal, onde a gente tem que se sobressair Beleza? Então E vamos dar uma olhada aqui pessoal, no escritório Parece que a diretoria tá pegando o nosso pé aqui Dizendo que a gente não tá no caminho certo, exatamente Acho que eu já apaguei a mensagem aqui, então A gente tem que focar um pouco nos objetivos da diretoria aí Senão a gente pode acabar sendo demitido, né? Não sei, né? Mas vamos lá pro nosso jogo Primeiro jogo, a gente vai ter que substituir alguns jogadores aqui Porque o Cabela está lesionado, né pessoal? Como eu falei pra vocês No episódio passado, ele se lesionou Ficará fora cerca de 3 meses, se eu não me engano, né pessoal? Então a gente tem que improvisar, velho A gente tem que improvisar aqui Eu gostei muito do bem jogando pelo meio, velho Mas, talvez, aqui seja o problema A ponta direita Como aquilo é ponta esquerda Vou tacar ele aqui, porque ele tá numa ótima fase Eu tô gostando do garoto, tá jogando muito bem E vamos só colocar aqui alguém No banco de reservas Unas Vai ficar aí, o Talson também, beleza Vamos lá pessoal, jogar essa partida fora de casa Jogo difícil, mano Montelier é uma equipe muito bem qualificada aí Então tá aí pra vocês, lendário Seis minutos, sempre está com chuva Vamos pro jogo Oi, tudo bem? Eu e meu companheiro Caio Ribeiro Vamos compartilhar mais um jogão com vocês Oi Thiago, galera Tamo junto Pra mais um jogo que promete Expectativa grande pra Montpellier Contra Lyon Bom resultado fora de casa E uma ajudinha no resto da rodada Pode valer a liderança da liga pra eles, Caio Ainda falta mais da metade do campeonato Tiago Mas liderança é coisa séria E dá confiança pro time que consegue Eu acho que eles tem condições de chegar lá Vamos lá rapaziada Bola rolando aí Espero que a gente faça um excelente jogo E sai daqui né pessoal Com o principal que é a vitória Mais aberto aqui O Gabriel botou pra correr Gabriel Jesus Vai levando Vai trazendo pro meio Soltou Lakamito Devolveu no Gabriel Pra abrir o placar A defesaça do goleiro Bateu em cima Mas uma boa chegada O Lakamito faz o levantamento Quem sobe ali Tentou o peixinho O goleiro fica com ela Olha o Bale Na velocidade Gerard Bale Avançou Entrou na área Finalizou o rasteiro Velho Aí Gabriel Passou do primeiro Na tranquilidade No skill Vai pra dentro Gabriel Jesus Avançou Finesse Bateu no cantinho Pra fora Boa jogada Individual do garoto Bola na esquerda Aí o Cevich Vai avançando Toda liberdade Aqui pro lado esquerdo Cruzamento O Chellams Acompanhou bem Fez um 2 Com o Lakamito Saiu Caracara Tentou a cavadinha Eu segurei O botão de cavadinha Não era Era o chute Rasteiro Mas enfim Molecada Final do primeiro tempo Jogo bastante agitado Com certeza A gente dominou Praticamente Esse primeiro tempo A gente jogou muito bem Só faltou acertar O último detalhe Vocês podem ver Que a gente teve 8 finalizações E 5 setas Tiveram Absolutamente Nada Nenhuma finalização Nenhum perigo Nesse primeiro tempo Tem cruzamento Soltou Tolisso Tá de frente Interceptado Dobrou Bale Não teve o domínio Afasta a zaga De qualquer jeito E tá na hora De mudar Pessoal Tá na hora De mudar Vamos aqui Tirar o Telemans E colocar o Sanches Acho que eu já vou Tocar o Corneio Pra gente ganhar Um pouco mais De velocidade Apesar que ele Não está Numa boa fase Mas Vem a passagem Do Bale Quem sabe Agora no meio Do gol Fica ali Tranquilo O goleiro Bom passe Pro Corneio Quem sabe Pra desencantar Pra abrir o placar Que defesa Foi essa Do goleiro Teve a grande Oportunidade De abrir o placar Ali O Corneio Acabou desperdiçando O goleiro Fez uma bela Defesa também Vem Sanches Devolveu Olha só No meio Não velho Afasta a zaga Novamente O Renato Sanches Tenta morder O adversário Ele já bota Na frente O Marquês Sabe que tá Com velocidade É mais Que o adversário Vem cruzamento Bola no segundo Pau Dominou Batida pra fora Que isso velho Que susto Foi esse pessoal Quase quase A gente tomou um gol E é isso aí Rapaziada Fim de papo Zero a zero Um jogo Muito Um jogo Muito frenético Só que A gente não conseguiu Balançar Porque a gente Teve o domínio Total da partida Entre o início E o fim Do jogo Pessoal A gente teve Onze finalizações E sete setes Eles tiveram Apenas uma finalização Que nem levou perigo Só a gente Perdeu na posse De bola Mas pessoal A gente jogou Muito bem Nesse jogo Você pode ver O Lacazette Não fazendo gol Tirou nove Na partida Velho Uma infelicidade Danada Então a gente Conquistou pelo menos Um ponto Fora de casa A gente merecia a vitória Bom pessoal Antes de avançar Aqui O nosso calendário Vamos pro primeiro treino Desse episódio aqui Vamos carregar A sessão anterior aqui E o pessoal Tava falando Pra gente tirar o B E colocar outro jogador Velho Vamos colocar aqui Então o Killam Por exemplo Vai Então vamos lá Simular tudo Eu tenho que colocar O Calabria Pra treinar Velho Vou deixar um pouco O Morde de lado Aqui E colocar O Calabria A gente tem que colocar Aqui laterais Calabria Velho Ele tá jogando muito bem Vamos colocar aqui Criação de oportunidades E vamos simular E vamos ver Como esses 5 jogadores Se saem Nesse primeiro treino E foi razoável Né pessoal Tiraram ali 3D E 2C Dá pra gente melhorar isso Então tá aí pessoal Vamos lá Pra nossa estreia Na Coupe de la Ligue Jogo fora de casa Jogo único Onde a gente tem que vencer O adversário Vamos jogar com o uniforme padrão Eles também vão ali Com o uniforme Muito bacana dele Então tá aí pra vocês Time todo titular Não vou jogar com o time reserva Porque é um jogo muito importante Apesar de ser O início A gente só tá lá na fase 2 Dessa competição Eu vou com força máxima Porque eu quero ganhar Esse jogo aqui Então tá aí Lendado 6 minutos O tempo está com chuva Vamos pra mais um jogo Fala pessoal Eu sou Thiago Leifert E vou transmitir Este jogo da Copa Ao lado do meu amigo E craque dançarino Caio Ribeiro Já vai rolar bola Pra um bom duelo Sochou Contra Lyon E se liga nessa fera aqui Tem tudo pra ser O destaque de hoje É um jogador Que dá sempre muito trabalho Pra defender a adversária Busca sempre o espaço Onde não existe O Lyon Volta a campo Depois de fazer Uma boa partida Fora de casa O time garantiu O empate Enfrentando o Montpellier Ninguém do elenco Ficou satisfeito Com aquele empate Sem gols Thiago Se o meio campo Se aproximar mais do ataque O time tem sim Condições totais De vencer o jogo de hoje Vamos lá pessoal Bola rolando Pra mais um jogo aí Aí o Saô Cruzamento Segundo pau Falhou Guinabre Finalizou E o gol dos caras Velho Logo aos 3 minutos ali A gente deu um vacilo Danado ali A bola nas costas Do Calabre Ele não conseguiu fazer A cabeçada E aí Pra fazer O Bereng 1x0 Pro Sashuo Aí a CPU Decidiu jogar agora Né mano Vem chegando de novo Olha o espaço aberto Boa defesa Do LaFonte Fim do primeiro tempo Pessoal A gente vai perdendo Parcialmente aí Mas a gente não tá atrás não A gente tá fazendo Um bom jogo Mas Não tá entrando ali O último passo Pode ver que a gente teve ali Três finalizações Três foram certas Eles tiveram duas E duas também foram certas Aí Posto de bola Tá 57 Contra 48 Pra ele É molecada Por enquanto Não vou alterar nada Nosso time aqui Vou deixar do jeito que tá Quem sabe Mais pra frente aí A gente faça Alguma alteração Vem bem na cobrança Bola no primeiro pau Subiu ali Pra fazer o gol de empate Tá lá velho Tô ali Só os 48 minutos ali Logo no início Desse segundo tempo A gente consegue fazer O gol de empate aí No desvio ali do Lacazette Meio despretencioso Não é velho Ali com um toliço Meio que Não tava querendo nada Com nada E de repente A bola sobrou No pé dele ali Pra fazer o gol de empate Pra gente voltar Literalmente no jogo aí Vamos lá Vamos em busca Dessa vitória Pessoal Tocando mais atrás Cruzamento Olha só Cabeçada no travessão Aí o Bergen Cruzamento O Lafute Faz um milagre Velho Defesaça Do nosso goleiro aí Pessoal Tá na hora de mudar Tá na hora de mudar Vamos reforçar aqui O nosso meio campo Com mais energia aí Vamos colocar aqui A gente não tem Colocar o Kemi E de novo Só que dessa vez Vou tirar o Killam Velho E colocar o Cornet aí O Cornet teve uma ótima oportunidade No último jogo aí Quase quase guardou Vamos ver se ele Entra ligado na partida Também nesse jogo Calcanhar na bola Vem passando Cruzamento Calabria Quase mano O cara tá chegando Muito perto Do segundo gol É isso aí galera Final do jogo aí Talvez Acho que a gente Vai ter prorrogação Velho Exatamente Vamos aqui Ter prorrogação Porque é um jogo Único Então tá aí Início aí Da primeira Parte da prorrogação 15 minutos Depois mais 15 aí Vamos lá mano A gente tá cansado Mas eu acredito No nosso time Vamos lá Embaixo Gabriel Jesus Soltou Lacamito Fuzilou Meu Deus do céu Se essa bola pega certo Furava a rede É isso aí galera Final do primeiro tempo Da prorrogação aí Tá difícil velho Tá muito complicado Não vou Fazer alteração Não tem nem opção de jogador Tem o lateral direito Vamos colocar aqui então Vai vamos tirar o Calabria Já bota o Cornet Pra correr Vamos Cornet Pra fazer o gol É pra fazer garoto Pra fazer não Errou Veio De novo O Cornet Não conseguiu fazer o chute Velho Era só encostou o pé na bola Mas a bola também foi em cima dele Cornet Tá de frente Defesaça do goleiro Que isso Ah galera Fendo Bom pessoal A gente não conseguiu Fazer o gol aí O galerão dos caras Pegou demais também Vamos lá Hora da loteria Vamos com tudo velho Vamos lá Com força máxima Vamos lá Confio no LaFonte Aí o Robben tinha Primeira cobrança Vamos lá LaFonte Bateu bem demais Bateu muito bem Correu Bateu Tá lá Guardou aí Por enquanto Um a um Aí o Bergen O jogo Infernizou o jogo inteiro Pelo lado esquerdo O Bergen Correu Bateu ali com paradinha Só deslocou O LaFonte Aí Bale Vamos lá Gareth Bale Bateu A bola Não velho Não acredito Que ele perdeu Vamos lá Aí Martin Vai correr Para a bola Martin Bateu LaFonte Faz a defesaça Vamos lá Tolisso Correu Bateu Pega o goleiro Mano Que jogo Foi esse hein Vamos lá Vamos pegar mais um Vamos lá Vem correndo Para a bola Guardou Velho Esse cara bate muito bem Aí Gabriel Jesus Vamos bater aqui Velho Vamos bater aqui Boa Seguro É agora Velho A gente tem que pegar Esse pênalti Galera Vamos lá Vamos lá Vamos pegar Vamos pegar Eu sei disso Que você pega Boa LaFonte Até se enrolei Para narrar Aqui a defesa Aí Cornet Perna esquerda Na bola Entrou bem Bateu Cornet Não Perdeu Velho A gente Está eliminado Caraca Velho Que jogo Foi esse hein Mas que pena Que a gente Parou por aqui A gente não conseguiu Nem passar da fase 2 Que infelicidade Mas os caras Jogaram muito bem O goleiro pegou demais Infelicidade também Depois dessa O Cornet Nunca mais vai entrar No nosso time Velho Na moral Estou brincando Estou brincando Mas Ele está com Pé frio danado Velho Na hora que é Para ele fazer o gol Ele não faz Vamos dar uma olhada Aqui na avaliação Nosso melhor jogador Foi o Incolu Tirando aí 8.0 É pessoal A gente foi eliminado Vamos avançar Para o nosso último jogo Aqui A gente recebeu Até um dinheiro Da premiação Ali Quantos quer? 175 mil Tá bom Velho Proposta de comandar A seleção dos Estados Unidos Vamos deixar aí Por enquanto Vamos lá Velho A gente tem que se redimir Agora pessoal A gente pode Terminar esse episódio Aqui Na liderança Velho Contra o Nantes Só se o Santo Etienne Perder Ou empatar A gente consegue A primeira colocação A gente vai dormir Digamos assim Esse episódio O líderes Então vamos lá Para o jogo em casa Mano A gente tem que jogar Muito bem Eu não estou afim De perder não Velho A gente teve Um empate Uma derrota E vamos ver Agora Então Vamos lá Lendário 6 minutos Tempo está com chuva Mano Esses 3 jogos Foram com chuva Não sei se é isso Que está prejudicando nós Está dando um azar Mas De qualquer modo Vamos para o jogo E aí pessoal Eu sou o Thiago Leifere Para comentar o jogo Com sacadas Sempre precisas Caio Ribeiro Muito bem Muito obrigado Thiago Sempre um prazer Trabalhar ao seu lado Já vai rolar a bola Para um bom duelo Leon e Nantes Vamos lá pessoal Bola rolando aí Para mais o jogo Soltou já no meio Para fazer Está lá velho Foguetasso do meio Aos 7 minutos Bela jogada ali Lacami só tocou ali Para o meio Para fuzilar de perna À esquerda A perna aqui é boa Boa jogada Aquila começou O Thielmann Soltou já no Lacamito Lacamito Soltou no meio Probeu soltar aquela bomba E fazer um a zero Logo aos 8 minutos aí Está com espaço Bateu Boa defesa do goleiro Para fazer um 2 Beio De novo Saiu cara a cara Mais uma impressionante defesa Devolveu no garoto Boa defesa Está impossível esse goleiro Se não é o goleiro dos caras Já está tomando uns 4 gols Olha só mano Lesionou Não sei para que isso CPou muito filha da mãe Velho O Thielmann está jogando bem Está rendendo legal agora Demorou até um pouco Ele render O esperado E os caras vão lá E metem a perna Metem o ferro mesmo Tomara que ele não se lesione Por bastante tempo Aí a preocupação É isso aí galera Final do primeiro tempo E eu estou muito curioso Para saber Quantas finalizações A gente acertou no gol Porque muitas Só que não contei Foi 9 e 5 Foram para o gol Foi bastante Bastante Eles tiveram 4 E aquela defesaça do LaFonte No desvio de cabeça Do jogador do Nantes Bom molecado Eu não vou alterar nada Vamos lá Vamos para cima dos caras No segundo tempo Escapou legal Vem a finalização Boa defesa do LaFonte Soltou já no Beio Para fazer o segundo Está lá Boa Beio É isso aí meu garoto Estou jogando muito O Akamito novamente No passe Ele fez um skill monstro Já devolveu no Beio Já emendou a canhotinha No canto Vem cruzamento Golaço Os caras não perdoam Quando chega também Parece que a zaga Está dormindo Ao mesmo tempo Não sei o que acontece Com os caras Ai 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 Olha só a complicação Vem chegando os caras Pelo lado direito Bola Bateu para fora Ainda bem que não está calibrado Impressionante É uma pipocaragem Que a gente faz Finalizou LaFonte Busca no canto E bota no escanteio 80 minutos Na hora de colocar Retranca total Não quero nem saber Eu quero essa vitória De qualquer maneira Só que a gente não pode vacilar também Nossa mano Chegou no facão monstro ali Vem cruzamento Calabria Afastou mal LaFonte Que milagre Foi isso Dá um soco E escanteio É isso aí galera Fim de jogo Jogo gramático Que era para ser fácil Tornou difícil Mas a gente conseguiu Superar isso aí Vencendo por 2x1 Os caras no segundo tempo Apertaram Quase quase Os caras faz gol de empate A gente teve 11 finalizações 7x7 Estiveram ali Pessoal Deixa eu ver 14x6 As postas de bola Foi igualado 50x50 Eu acho que a gente Está líder Eu acho Suponho Né pessoal França Não pessoal A gente não Dormiu líder Nesse episódio Aqui Os caras Venceram Também Os caras Não está Para brincadeira Também Mas a gente Está colado Nos caras A gente Já deu Uma distanciada Do Lorrean Que é o terceiro Colocado Então a gente Tem 4 pontos De vantagem Em relação ao Terceiro E 5 Que é o Montellier Então por aí Vai Mas a gente Está perto A gente Está perto E olha só Pessoal Novamente A diretoria Falando Que a gente Não está No caminho Certo Olha só Conforme discutimos No começo Da temporada Investir No desenvolvimento Da base Era um objetivo Importante Para o clube Neste momento Parece que Não vamos Atingi-lo Cara Não sei Estou com bastante Medo De talvez Seja demitido Né mano Não sei E eles estão Cobrando muito Isso E o financeiro Também Pessoal Olha só Conforme discutimos No começo Da temporada Desenvolver o clube Financeiramente Era um objetivo Importante Para o clube Neste momento Parece que Não vamos Atingi-lo Reveja Os objetivos Definimos E faça O seu melhor Para atingi-los Atenciosamente A diretoria Velho Estou com medo Vamos dar uma olhada Aqui Nossa Expectativa Da diretoria A gente está Com 78% Cara Lógico que a gente Vai Atingir Essa marca Essa receita De 132 milhões Ali velho De camisetas Vendidas A base Está crítica Mano A gente está Ali quase Beleza Aqui são objetivos A curto prazo Financeiro A gente tem que Reduzir O salário Dos jogadores Em 27 mil Por semana Talvez Isso seja um problema Mas eu acho Que a gente consegue sim Se a gente trabalhar Certo O nosso problema É esse aqui Velho Jogadores da base Eu não sou muito Focado nisso Mas eu acho Que vou ter que Começar A focar na base Senão Talvez A gente pode Acontecer Uma demissão Que eu não quero Está no caminho Certo Mas está no caminho Errado Com a diretoria Mas enfim É isso aí Espero que vocês Tenham gostado Desse episódio Não se esqueça De deixar seu like Vamos bater a meta De 50 likes E também Muito obrigado A todos vocês Que assistiram Até o final Desse vídeo Um salve Para todos vocês Tamo junto E valeu